Concurso Polícia Penal da Paraíba vai ser nível superior, Queiroz tem limite de idade, quantas vagas serão? Pessoal, o último concurso foi em 2008, então eles estão para inaugurar um novo presídio, as pessoas se aposentaram e praticamente a Polícia Penal da Paraíba, ela consegue funcionar de forma precária com muitas horas extras dos concursados desse concurso 2008, então está muito defasado. E aí se fala-se em 500 vagas, se é nível superior, se não é, eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes quero falar para você que se você quiser materiais gratuitos, informações, link do nosso grupo de WhatsApp aqui na descrição e os materiais da CFP Concurso com desconto por tempo limitado. O material completo para a Polícia Penal da Paraíba está na descrição do vídeo. Pessoal, é o seguinte, primeiro vamos falar de nível superior, se vai ser nível superior ou não. Então, é óbvio, eles querem pressa, então eles não vão mexer no nível superior agora, pessoal, não vão. Está em cima, o governador quer que esse concurso seja rápido, quer que abra urgente. No começo, quando a gente começou a CFP, o Instagram da CFP, siga, porque lá a gente dá as notícias, as pessoas falavam que quer vender curso, está longe. Aí o governador anunciou, né, então, vejam só, eu acredito que não vai ser nível superior, é nível médio, né, 99% de certeza de ser nível médio, não dá tempo de mexer nisso aí, certo? Segundo, são 500 vagas? Aí eu pergunto a você, um concurso que foi 2018, a categoria vai lutar para entrar 2 mil pessoas? Então, ah, querido, você está sendo leviano, não estou dizendo, o governador vai oferecer 500 vagas, mas a categoria vai lutar para que seja feito um concurso com 2 mil vagas. Outra coisa, não tem limite de idade, então qualquer pessoa pode fazer esse concurso. Tem a idade mínima, óbvio, né, mas não tem limite da idade máxima como foi na Polícia Penal do Ceará. Então, estou aqui com minha colinha, salário, 4.670, segundo o portal da transparência, 4.670, certo? Precisa de carteira de habilitação B, certo? Queiroz, dá tempo de estudar? Cara, se o Edital saísse hoje, dava tempo de você estudar. Só que nessa primeira preparação, o que a gente aconselha os alunos? Galera, nesse primeiro momento, fortalece as bases. Por exemplo, se você não tem um bom conhecimento de Direito, vai para Constitucional. O que é que eu vou estudar de Constitucional? É entrar no grupo que a gente já disponibilizou que você vai estudar de Constitucional. A gente já disponibilizou, a gente vai fazer um pré-edital, a gente vai disponibilizar de tal verticalizado, toda a estrutura para você estudar pré-edital. Então, Direito Constitucional, o básico, princípios fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais, não dá para falar tudo aqui. Direito Constitucional, Direito Penal, legislação extravagante. E aí, é fundamental você matar totalmente a LEP, certo? Porque é a certeza que vai cair LEP, certeza que vai cair Direito Constitucional, certeza que vai cair extravagante, certeza que vai cair Direito Penal, Processual Penal. Aí, a dúvida que a gente tem é o quê? RLM, será que vai vir Raciocínio Lógico e Matemático? A gente já disponibilizou a apostila de Raciocínio Lógico e Matemático para quem quer estudar. Eu não estudaria nesse começo Raciocínio Lógico e Matemático. Então, qual é a tua fraqueza no momento? Tu já estudou Direito? Tu está bem em Português? Lembrando que Português, quando o edital não está aberto, se estuda bem, fortalece as bases em Português. A gente disponibilizou uma apostila de Português completa com questões para os alunos já estarem familiarizados. Porque 50% das provas, hoje de 30% a 50%, é interpretação de texto, galera. E o cara não quer praticar. Outra coisa. Existe uma diferença entre estudar o edital e ler o edital. Muita gente confunde com ler toda a matéria programada, que está programada ali, com estudar. Isso não é estudar, galera. Estudar é quando você consegue resolver uma questão ou escrever com suas palavras aquilo que você aprendeu ou ensinar alguém. Aí você está estudando. Quando você consegue tirar da tua mente o conhecimento. Quando você está só lendo ou assistindo uma videoaula, isso é passivo. Isso vai demorar muito tempo para você aprender. Então, o que a gente recomenda? Isso, a gente tem um método de estudo ativo. Para quem é zero no concurso e não quer perder essa oportunidade. Então, você já começa, você com mentoria, você já começa passando na frente de muita gente, porque muita gente tem problemas de organizar o cronograma, de organizar... Por exemplo, o cara nunca estudou para concurso. Ele vai querer começar a estudar de 5 a 8 horas. Isso é um erro. Porque a rotina ainda, a rotina de estudos não existe na tua mente. Então, como é que você vai fazer algo que não é rotina? Você vai se massacrar, vai achar que é difícil demais e vai se auto-sabotar, porque está torturante. Então, você tem que hackear o cérebro para que ele entre naquela rotina. Como se faz isso? Dando doses homeopáticas. Então, o primeiro dia eu estudo de 1 a 2 horas, com intervalos, usando técnica de Pomodoro. É 30 por 5 minutos ou 40. Nunca estude mais de 40 minutos sem tirar um intervalo. Queiroz, meu colega estuda 10 horas sem tirar intervalo. É exceção. Não é a regra. Eu, particularmente, gosto de fazer as coisas tirando intervalos. E aí eu saio, vou lá, vejo o céu. Enfim, faz isso. Nessa primeira preparação, fortalece as bases. Aprende a estudar da forma correta. Outra coisa. Se tu está treinando musculação, se tu não está puxando ferro, tu não vai desenvolver músculo. Se tu está treinando natação, se tu não está dentro da piscina nadando, tu não vai... Tu está só assistindo um videoaula de natação, não vai funcionar. Então, tem que praticar questões. Queiroz, como é que eu faço questões? Faz antes, durante, depois. Antes, Queiroz, como é que eu vou fazer questões antes se eu não estudei o assunto? É óbvio que você não vai acertar. Aí você vai analisar as questões. Isso faz uma diferença enorme na vida dos alunos quando eles olham a questão antes. Então, outra coisa que a gente sempre fala para a galera, o pessoal tem uma estratégia. Uma estratégia pré-edital, uma estratégia pós-edital. Certo? Quem estuda antecipado consegue ter uma estratégia melhor de longo prazo. Então, o que a gente fala... Queiroz, fala de novo as bases. Português, informática, constitucional, penal, processual penal, extravagante, principalmente lei de execução penal. E aí, Queiroz, a banca... A gente está na aposta entre IBFC e IDECAM, que está ganhando tudo. Então, pode ser IBFC, pode ser IDECAM. Queiroz, eu posso estudar pela IDECAM? Pode estudar pela IDECAM. Tanto é que nosso material é feito pela IDECAM. Porém, os filtros de questões que a gente disponibiliza, você pode já botar IBFC. Então, a gente vai disponibilizar também o Raul X das duas bancas para você estar ali olhando. Queiroz, o salário eu estou achando, salário pouco, cara. 4.600, fica ali 4.000 líquido. Eu acho pouco, né? Galera, João Pessoa, Paraíba é o verdadeiro paraíso. É a melhor capital. Eu já morei em Recife, já morei aqui... Moro aqui em Natal e já fui em Fortaleza, certo? Disparado. Disparado. Qualidade de vida, IDH, estrutura, organização. Eu sou pernambucano. Mas não se compara a Paraíba e outra. Então, o custo de vida lá é caro, né? Porque é top. Cara, por exemplo, um terreno lá em Pernambuco, em Maranguap 2, na favela, é 70 mil reais. Um terreno. Casa na Paraíba é barato demais. Barato demais. Sério mesmo. Entra na OLX, coloca lá, Paraíba, que tu vai ver. Por exemplo, casas de 400 mil, que em São Paulo é 1 milhão e 500. Que em Pernambuco é 700 mil. Tu encontra casa de 300 mil na Paraíba. 200 mil. Casa top em bairro bom. Cara, a Paraíba é a melhor capital do Nordeste. Enfim. Então, é um lugar top para se trabalhar. O sistema prisional tem uma saúde boa? Eu digo a vocês que nunca vi problema no sistema prisional da Paraíba, certo? Eu vi problemas muito no de Pernambuco. O daqui se organizou, né? E o do Ceará está organizado. Então, o de Pernambuco ainda está, assim, algo escondido, né? Atrás dos muros, tudo solto. O Aníbal Bruno ali. Então, eu digo a você, quando mexer, uma hora aquilo ali vai explodir de Pernambuco, né? Mas tudo bem. Então, é um sistema que dá para se trabalhar. Se você mora em Pernambuco, dá para trabalhar lá na Paraíba. Se você mora no Rio Grande do Norte, dá para trabalhar na Paraíba. Porém, eu conheço colegas que eram daqui do Rio Grande do Norte que querem morar na Paraíba. Então, moram na Paraíba porque custo de vida é barato. A segurança, não é a segurança, né? Eles lá, assim, pode ir fardado para o trabalho, enfim. É outra situação, diferente de Pernambuco, diferente de outros estados, certo? Então, a preparação da gente já começou, o curso da gente já está à venda, certo? Porém, se você quiser ver como funcionam os nossos materiais, o link está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, é importante fazer a inscrição no canal, deixar o like, porque ajuda demais a gente. A gente quer chegar aos 400 mil seguidores aqui no YouTube. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.